Oi gente, olha só que ideia legal para fazer com o pallet. Vem comigo para o vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser retirar todas as madeiras do pallet para poder reorganizá-las. Gente, como eu não tenho tanto espaço aqui na oficina, eu já deixo todas essas madeiras retiradas do pallet. Então agora o que eu vou fazer? Vou montar um painel com essas madeiras. Então percebam que eu deixei todas juntinhas, mas se for do seu gosto você pode deixar um pouquinho afastada. E essa parte aí que vocês estão vendo furadinha é a parte que vai ficar para trás, no caso vai ficar de frente para a parede. E essa madeira que está na lateral é o que vai sustentar todas essas outras. Então eu coloquei bem no comecinho, bem rente aí ao final da madeira para que ficasse realmente parecendo uma moldura. E agora eu estou parafusando cada uma dessas madeiras para que fique uma estrutura bem firme. Ao todo eu utilizei 13 madeiras e deixei no comprimento que elas já vêm no pallet, de aproximadamente 1 metro cada uma. Bom pessoal, assim ficou a nossa primeira parte, esse painel que vai servir como apoio. Agora vamos passar para a parte dos pés. E os pés serão feitos com o próprio pé do pallet. Eu vou colocar a madeira novamente, só que agora eu não vou utilizar a largura do pallet que já vem pronto, que é de 1 metro. Eu vou utilizar apenas metade desse pallet. Então para isso eu vou pegar as madeiras originais que vieram no pallet e vou cortar todas ao meio. E fazendo desse jeito eu consigo aproveitar um único pallet para formar as duas bases que são necessárias para manter esse móvel de pé. E agora eu vou pegar as duas bases que são necessárias para manter esse móvel de pé. Depois de ter cortado tudo, o próximo passo é fazer a organização aqui nessa base. Como a largura já é a mesma que vai ficar na madeira, então basta só eu alinhar os pés dos pallets que já vai ficar tudo certo à medida. Nesse caso aqui, gente, eu vou deixar um espaço, vai ser diferente da parte do painel que eu deixei todas as madeiras bem juntinhas. Aqui eu vou deixar o espaço entre uma e outra como se fosse realmente um pallet. E olha só. E olha só como foi que ficou duas bases, como se tivesse cortado um pallet ao meio. E essas bases vão ficar com essa parte da madeira que eu acabei de colocar, essas madeiras vão ficar para a parte de fora. E para unir essas duas bases, eu também estou utilizando a própria madeira do pallet com a mesma medida do painel que foi feito no começo. Como as madeiras não são totalmente niveladas, para deixar essa superfície um pouco mais plana, eu decidi fazer uma base apenas para poder sustentar o compensado que eu vou colocar logo em seguida. Então eu coloquei apenas três madeiras, uma em cada extremidade e uma no meio. E depois eu vou colocar um compensado para ficar com essa prateleira bem uniforme, bem vizinha. Agora eu vou fazer a fixação do painel. Então esse painel vai ser fixado na parte de trás desses pés. E como vocês podem ver, eu estou utilizando o espaço de uma madeira para ficar na parte de baixo. Coloquei bastante parafuso, uns cinco parafusos de cada lado, para deixar bem firme. E esse daqui é o resultado da nossa primeira parte aí da sequência desse móvel. O próximo passo é colocar a chapa de compensado, como eu falei para vocês, para deixar essa superfície lisa. E estou parafusando tudo pela parte de baixo, para não ficar nenhum parafuso aparente na parte de cima. E olha só como foi que ficou, gente. Esse espelho está pequenininho porque era o único que a gente tinha aqui em casa. Então a gente decidiu aproveitar para fazer esse camarim. E como sobrou muito espaço para as laterais, decidimos colocar também essas prateleiras. Que foi uma super ideia porque vai aproveitar mais o espaço, vai conseguir colocar mais objetos nesse camarim. E o legal é que vai combinar também com o restante, porque toda essa prateleira também foi feita com madeira de pallet. Como se trata de um camarim, normalmente é colocado lâmpadas com bocal. Mas como a gente não queria desperdiçar tanto espaço com lâmpadas, porque senão a gente não ia conseguir colocar as prateleiras. A gente decidiu colocar um LED fino ao redor do espelho, que já vai dar a claridade necessária que um camarim precisa. Então dessa maneira a gente consegue aproveitar o espaço sem perder a beleza que é um camarim. E esse daqui é o resultado dessa parte do painel com as prateleiras. Então aproveitou muito o espaço e olha só que legal que ficou, gente. Só que ainda está faltando fazer o que? A gaveta. E para fazer essa gaveta, eu coloquei essa pequena prateleira, que no caso vai servir como suporte. Também coloquei esse triângulo aí para deixar a estrutura ainda mais firme. E fiz a gaveta com as próprias madeiras de pallet. Então percebam que tem vários tipos de madeira. Então eu fui catando uma daqui, outra dali, juntando tudo para realmente aproveitar para fazer um serviço bem legal. E olha só que bacana que ficou. E como puxador, eu decidi colocar essa cordinha de sisal, que eu acho que combina muito com madeira de pallet. Em relação ao trilho, para ajudar a gaveta a abrir e fechar com mais facilidade, nesse caso não há necessidade, porque tem bastante folga entre esse suporte e a parte de cima. Então como esse suporte é uma tábua bem retona, então não atrapalha a gaveta de abrir e fechar. Ela não fica travando. E olha só como ficou, gente. Gente, um trabalho lindo feito com pallet. Para fazer esse trabalho eu gastei dois pallets, ou seja, R$40. Teve mais essa pequena chapa de compensado, o sisal e os parafusos que não foram caros. Pelo contrário, são bem baratinhos. Então aproximadamente eu devo ter gastado aqui nesse projeto uns R$50. Então é um trabalho muito legal para você que está precisando de uma ideia que nem essa, quer colocar no quarto para decorar, para organizar suas coisas. Então já salva esse vídeo para fazer aí na sua casa. Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Verifica se você está inscrito para você não perder o próximo vídeo, porque vem muito conteúdo legal por aí. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas legais. Tchau, tchau.